Olá, vou mostrar pra vocês um 3 em 1, infelizmente de problemas muito comuns de se achar acessibilidade em banheiros. Que é aqui, o vaso com abertura frontal, ali, não tem espelho e aqui a porta, ela não tem tranca. Na verdade, a tranca está quebrada, falta de manutenção, mas qualquer um pode vir aqui e abrir a porta enquanto eu estiver aqui. Esses problemas são muito comuns de se encontrar em banheiros, infelizmente, é preciso prestar atenção. Na verdade, é preciso fazer bem feito e manter esse bem feito.